O diabo dá uma coceira aqui, acho que eu peguei uma micose. Ih, rapaz, se eu te falar, que coceira na mão. Não sei se tu sabe, a vóinha sempre diz pra nós, que coceira na mão é porque tá vindo dinheiro, viu? Se tiver vindo pra Itaquega, meu amor, ainda não chegou. Não, tu não tá entendendo. Eu tô querendo te dizer, que coceira na mão é aviso de sorte, pai. Que sorte? E quem tem oxiúros, aquela coceirinha que dá aqui na papada do Toba, tá esperando o quê? Aí é outra cor que tá pra chegar. Pelo céu. Eita, meu Deus do céu. Que parece que o destino sorriu pra mim, mas tava faltando um dente. Um não, cem. Que história é essa, velho? De dente, de sorriso e destino. Que negócio é esse? Ah, já sei, meu. Tu tá andando trocando as ervas, né? Tu andou, tá pegando uma velha banguela agora, hein? Pior. Pior. Eu achei, foi cem reais no meio da rua, não sei quem é o dono. Menino, aí eu dou até um like, hein, Cleicinho? Eu não disse pra tu que coceira na sua mão era o dinheiro que tava chegando? Dinheiro que tava chegando, não. Dinheiro que a gente tá voltando. Porque esse cem tem que voltar pra mão do dono. Ô, Cleicinho, mão do dono, Cleicinho? Esse cem, o dono vai ficar, é cem. Cleicinho, Cleicinho, Cleicinho. Então, para de ser fofado, Cleicinho. Eu quero saber que esse monte de coceira que tava chegando era a riqueza vindo, vadinho. Riqueza, isso aí chegando é sarna. Você se encostando desse jeito aí. Vamos fazer o que agora com esse dinheiro? Diga aí, irmão. Ah, tem várias coisas pra... Vamos procurar o dono e devolver pra ele. Ô, Cleicinho, vou lhe dizer uma coisa, viu? Vai devolver, devolva a sua parte. Vamos dividir agora e você devolva a sua. Nada disso, Cleicinho. Você chega aqui empolgando a gente e agora vem dar uma de fake news? Nada disso. Isso aí vai ser dividido pra nós três e vai dar 33,333. É o quê, Cleicinho? Repete aí, essa conta eu não entendi. Repete, é isso aí. 33,333. Fala, meu Deus, o Cebolinha tá bom de conta hoje. Vamos sair de gracinha porque eu acho que essa coceira da minha mãe é pra dar na cara de um dos dois. Não, não, não. Para, Cleicinho. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Vamos repartir o dinheiro. Não, meu irmão, esse dinheiro não é nosso, não, cara. Ô, Cleicinho, tu é muito inocente, né, velho? Por acaso, tu acha que vai chegar alguém na nossa casa por essa porta aqui perguntando pelos 100 reais? 100 reais? O nome dela é Gênico, eu encontrei ela no Dingo, não é minha namorada, nos poderia achar, o nome dela é Gênico. Pariga. 100 reais? A boca abaldiçoada. Mas esse dinheiro não é seu. Ué, como assim? Hoje, tu veio procurar o que aqui? 100 reais. Ah, vi que a alegria de pobre dura pouco, viu, velho? E onde você perdeu esses 100 reais? E quem disse que eu perdi 100 reais? Eu não perdi não, meu filho. Eu tô precisando de 100 reais porque é o valor da minha rifa. Mas me diga uma coisa, vocês acharam que foi 100 reais? Deixa de ser zoiuda, de olho nos cem dos outros. Aqui já tá dividido pra nós três, não tem espaço mais pra ninguém e fica com o seu zoião pra lá. Que diabo de rifa, cara, é essa? 100 reais? Tá rifando essa casa? Oxi. Por causa do meu chupi-chupi, Cleis. Chupi-chupi? Ximaria, a menina tá rifando o chupi-chupi dela. Meu Deus. Meu Deus. É, bate um pontinho na rifa aí que eu também quero chupi-chupi. Não, não, não. Ei, sei, ei, dinheiro eu não tenho, mas queira chupar o que é dos outros, vocês sabem, né? Nada disso. Bom, vai daí, feioso. Parece o fio do tiririca.